Música 28 dias após a morte de Miguel Otávio de 5 anos, ocorrida em 2 de junho, a primeira dama de Itamandaré, Sari Porte Real, prestou depoimento nesta segunda-feira na delegacia de Santo Amaro, no Recife. Sari é suspeita de homicídio culposo porque estava com a guarda temporária do menino, filho da trabalhadora doméstica Mirtes Renata, no dia da morte da criança. Após 9 horas, Sari Porte Real deixou a delegacia seccional de Santo Amaro. A primeira dama de Itamandaré saiu escutada por uma viatura da polícia civil. Música Música A região Mata Norte de Pernambuco registrou seis mortes neste domingo em decorrência do novo coronavírus. Um óbito em cada município. São eles, Carpina, Chão de Alegria, Condado, Lagoa de Itaenga, Paudalho e Tracunhaém. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde no boletim epidemiológico divulgado hoje. Na região já foram registradas 298 mortes em virtude do vírus. As informações são do site Giro Mata Norte. Cientistas chineses identificaram o novo vírus da gripe em porcos, com potencial para se tornar uma pandemia. Segundo o país asiático, as atuais vacinas não parecem proteger. Apesar da origem em animais, o vírus não tem dificuldades para infectar células humanas. Para você, uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ferro